Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, eu vou fazer a vossa mensagem Amor no Geral, lembrem-se em leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês retirem desta mensagem aquilo que toca o vosso coração, a vossa energia, a vossa situação tudo o resto soltem ao universo. Esta mensagem é independentemente de vocês estarem num relacionamento ou não e seja qual for o tipo de relacionamento que vocês queiram trazer a esta mensagem Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar e vou tirar primeiramente a energia para o vosso momento presente e futuro As energias principais Meus três seres luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina Eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém Mostra-me por favor a mensagem para Capricórnio, amor geral, por favor Querida Cristã Juliel, eu te invoco Mostra-me por favor a mensagem que devo transmitir para Capricórnio Momento presente, as energias do momento presente, futuro Obrigada, é rápido Muito rápido Mostra-me por favor a segunda energia Estas são as vossas energias principais e depois com os outros oráculos eu vou ir mais a fundo na situação Mostra-me por favor a energia principal Mostra-me por favor a energia principal Gratidão Mostra-me por favor o momento As vossas lâminas são super rápidas, são muitas Muito rápidas a cair Mostra-me por favor o momento principal O atual E o futuro Mostra-me por favor o futuro Gratidão A nível do momento atual A situação atual para vocês Oi, vocês têm o 3 de espadas A tristeza e a isolação E no pequeno é o belo Este 3 de espadas tem uma particularidade muito especial É como se vocês estejam quase que a renascer Estão a ver que o 3 de espadas é este ser que está aqui No escuridão Na tal, a gente diz Na escuridão da alma Ou no nosso lado mais escuro Mais denso E é o renascer É o voltar a equilibrar-se O tal ver, o belo nas coisas mais pequenas De forma a vocês saírem Deste efeito de 3 de espadas Aqui fala-nos em ver realmente o extraordinário Naquilo que é mais simples Mais ordinário da nossa vida Ordinário, quer dizer simples Da nossa vida Fala também em não acelerar as coisas Levar as coisas no seu tempo necessário E prestar atenção E eu acho que vocês estão a tentar sair de um 3 de espadas Sinceramente É como se vocês estivessem a tentar ver-me Realmente nas coisas mais simples Algum tipo de beleza De esperança De confiança De fé E acima de tudo A tomarem o vosso tempo necessário Para largar esta dor Para fazer o luto da dor O futuro Ou o mágico que eu digo E a dispersão E eu digo que vocês estão a dispersar A tal renascer de 3 de espadas Que ainda agora estávamos aqui a falar Porque o mágico é a manifestação E depois vocês têm a carta da dispersão A dispersão é o dispersar E aqui tem a ver com o dispersar a negatividade Ou afastar a negatividade Ou restaurar a harmonia Ou revitalizar Ou animar Através realmente De vocês estarem a manifestar esta cura Mas não só De tentar realmente Estar a encontrar Um lado positivo Na situação Uma compreensão Mostrem-me por favor um pouco mais Sobre esta energia Para a capricórnio O que mais me querem dizer Em relação Amor geral Capricórnio Mostrem-me por favor o capricórnio Amor geral Meus queridos seres dois Mostrem-me por favor aquilo que eu devo comunicar Mostrem-me por favor aquilo que eu devo comunicar Capricórnio O que é que se passa nesta situação O que mais me podem dizer Por favor Ó Nossa Senhora Bem-aventurada A lua Eu acho que esta lua Vocês estão a deixá-la A arte Vocês estão a trabalhar Os vossos medos A trabalhar esta dor A trabalhar realmente De forma a sair da tristeza E da isolação O fruto maduro O tal tempo necessário De trabalhar esta dor De fazer este luto A consciência Vocês sabem que a vossa cura neste momento Está nas vossas mãos Não estou a dizer que vocês não estão a pedir A manifestar através de orações E pedidos à espiritualidade Mas é como se a espiritualidade Vos comunicasse e vos desse a certeza Que a cura neste momento está nas vossas mãos Daí o tal curar de uma forma lenta O ter O ver Nas coisas mais simples O seu valor A sua simplicidade Mas a nível de valorização O passado A inocência Podem ter sido Inocentes Ou inocentes Quer dizer Inocentes Dá para homem e para mulher A nível do passado O sentirem que foram vítimas A inocência às vezes faz-nos sentir Que fomos vítimas Porque o cordeiro O que é? É o sacrifício É uma vítima que faz um sacrifício Ou um mártir Nunca tinha usado esta palavra Mártir Ok Mostra-me o futuro próximo Mostra-me por favor O futuro próximo A mãe E eu digo que aqui realmente Há a energia Espiritual De uma mulher Porque no fundo Tudo é que já mostrava A Virgem Maria A bem-aventurada Virgem Maria E o que ela é? Mãe E volta-me a sair aqui novamente Da situação Mãe Ou vocês estão a encontrar A coragem A força Nos vossos filhos Porque muitas das mães Quando saem de situações De grande tristeza E isolação A força Que vão buscar É aos filhos A determinação Que vão buscar É aos filhos Para sair da situação E ajuda-as Realmente A mover-se Ou vocês têm algum tipo De proteção No futuro Que tenha a ver Com mãe A vossa mãe Ou a mãe da vossa mãe A vossa avó Por exemplo Mas é uma Energia feminina O que vocês vêem Nesta situação O romance Para vocês foi realmente Algo bonito O romance é algo bonito É algo que a gente Realmente fantasia Cria ilusões O que a outra pessoa Vê em relação a vocês Os sonhos De ambas as partes É como se me mostrasse Realmente em ambas as partes Havia sonhos Havia o romantismo Se calhar Mas no fundo É como se Se houvesse Porque aqui O vosso bloqueio Ou o medo A ociedade Aquele ócio Tem a ver Com a falta De movimento Com a falta De novidades Com a monotonia A falta De motivação Que pode ser Um dos grandes fatores Para esta situação Mostra-me o possível Resultado final Por favor O despertar A tal consciência A manifestação O despertar Deste três de espadas Que ainda agora vos falei Vocês estão a sair Realmente A curar No vosso tempo Como eu digo A curar Ao vosso tempo Sem pressas De forma A realmente De entenderem A darem valor Àquilo que se calhar Na altura Vos passava Despercebido Trabalhando Com muita arte Muita dedicação Os vossos medos As vossas dúvidas Contendo Muito presente No vosso consciente No vosso inconsciente Que este fruto maduro Ou esta colheita Do fruto maduro Está nas tuas mãos Está na tua decisão Está na tua garra Está na tua coragem E na tua determinação De ultrapassar Este três de espadas Que é a tristeza A isolação Reconhecendo Se calhar Que no passado Houve uma certa inocência Vocês podem ter sido A vítima Da situação Por inocência No futuro próximo É como eu vos digo Ou vocês vão buscar A força Para movimentarem-se Nos vossos filhos Ou há aqui Uma energia feminina Que será Apoio Proteção Ajuda Para vocês Em relação A vocês E à outra pessoa Um é o romântico É o lado Que faz Demasiada Fantasia Mas o outro Também via sonhos Via realizações Projetos Que A nível de Medo E obstáculo Ou apoio Aparecemos O ócio O ócio É falta De motivação É É estagnação E às vezes Este momento De estagnação Nos relacionamentos Muitas das vezes Faz com que as pessoas Tomem rumos diferentes E por fim O despertar Mostrem por favor Com o deck das energias A mulher que segura o coração Na lua Eu acho que realmente Vocês estão a curar O vosso coração Como ainda agora vos falei A família feliz Recuperando Não só a vossa própria felicidade Mas a felicidade A nível De quem tem um lar Eu acho que aqui Pode haver realmente Pessoas que têm filhos O fruto maduro Por favor O anjo do amor Lindo Eu acho que vocês estão a despertar O amor incondicional O amor incondicional Mostrem por favor Nas suas mãos O consciente O yin e o yang O equilíbrio A harmonia Entre o vosso lado Feminino E masculino As vossas energias Yin e yang O equilíbrio Linda A vossa energia Mostrem por favor O passado Esta situação do passado Foi a porta Do espírito A porta À espiritualidade E eu disse aqui Que este despertar Eu acho que é o despertar O amor incondicional O tal perdão Que a gente sente Que tem que soltar Para poder sair Do três de espadas Aceitando e perdoando A situação e os outros E a nós mesmos Por termos sido inocentes Certo? Mostrem por favor O futuro O que esta mãe O arcanjo Rafael O chakra do coração Eu acho que há realmente Aqui uma situação De amor incondicional O lado materno Com o Rafael É realmente Volta-me a frisar Ou vocês têm filhos E têm que curar Ter esta coragem Este amor Esta busca Do equilíbrio A busca Da felicidade Da harmonia Na vosso lar E família Pode ser realmente Um motivo De vocês Quererem curar Ou como eu vos digo Há aqui uma energia Muito de maternidade A vossa mãe Ou alguém que vocês Consideram como mãe Mostrem-me por favor O romance A inveja Eu acho que vocês Têm a noção Que fantasiar demais E até podem estar Com a noção Que esta pessoa Envejava Os vocês Ou os vossos sonhos Os vossos projetos Porque o romance É alguém que fantasia Às vezes De forma exagerada Mostrem-me por favor O outro Os sonhos O que é os sonhos O que são estes sonhos Por favor Para o outro Ser de luz A vitalidade O terceiro chakra É como se esta pessoa Realmente Tivesse encontrado Em vocês Que é o que eu tenho Que dizer Tivesse encontrado Em vocês A vitalidade A energia Uma motivação A tal querer buscar Realizar os seus sonhos Apesar de se calhar Não ter conseguido Demonstrar Da melhor das formas Ou esta pessoa Foi atrás de sonhos Sonhos De nova vitalidade Porque havia o ócio Aqui no vosso relacionamento Mostrem-me por favor Mostrem-me por favor O ócio O ócio Por favor Outro arcanjo Arcanjo Gabriel É o arcanjo Da garganta Comunicação Falta de comunicação Que houve entre vocês Má comunicação Má comunicação entre vocês Ou quase Ou quase nenhuma Porque o ócio Como eu digo É falta de motivação Para tudo Seja para comunicar Seja para discutir Seja para Fazer se fosse o que fosse É não ter motivação Para interagir Um com o outro Mostrem-me por favor O que é este despertar Mostrem-me por favor O despertar O que é o despertar Por favor Nesta situação No possível resultado final E há Vocês têm A carta da decepção O tal amor incondicional Em perdoar O tal amor Incondicional Para vocês realmente Conseguirem Perdoar esta situação Perdoar esta pessoa Esta pessoa realmente Pode ter ido atrás De novos sonhos Como ainda agora Me corrigi E buscar realmente Nova vitalidade A novos sonhos Porque no vosso relacionamento É como eu digo Já não havia Motivação Não havia entusiasmo Era um estar por estar A comunicação Praticamente Poderia já nem existir Ou quando existia Não era bem interpretada De ambas as partes Mostrem-me por favor Que este Resultado final A decepção E a comunidade Vocês realmente Têm que Buscar ajuda A apoio A comunidade A comunidade Ou amigos Família Realmente para Libertar esta dor Mas acima de tudo Aquele despertar Para mim É o despertar Do amor Incondicional A esta situação À pessoa De forma De forma a que vocês Consigam libertar O perdão A si A vocês E a tudo Que foi envolvido Nesta situação Para que vocês Realmente consigam Afastar A negatividade Restaurar A vossa harmonia O revitalizar E Voltar A animar Voltar A tentar Ser feliz Voltar A encontrar Fé Esperança Razão Para Continuar Para sair Deste três espadas À qual vocês Encontram No momento Presente Mas no futuro Vocês vão conseguir O que é ótimo É excelente No futuro Vocês irão conseguir Meus queridos Minhas queridas Esta é a vossa mensagem Enquadrem a vocês A vossa situação O vosso momento Se sentirem Que a mensagem Não é para vocês Soltem Ao universo O meu muito obrigado Fiquem bem Até à próxima Obrigada